Olá, Sérgio Hart, da Sina Digital, e esse é mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Senda. A gente discute aqui o panorama da transformação digital no Brasil, sempre trazendo os executivos responsáveis por essa jornada. Hoje nós vamos falar sobre o Grupo Martins, e para isso eu tenho o prazer de trazer o Newton Mairink, que é o CIO, e o Head de B2B e B2C do grupo. Newton, seja muito bem-vindo aí ao nosso programa. Eu que agradeço, Sérgio, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer a gente bater um papo sobre transformação digital. Legal. Bom, para quem não conhece, o Grupo Martins tem 67 anos de existência e é líder no segmento atacadista distribuidor. Eles têm um faturamento de 5,1 bilhões em 2019 e possuem também 4.300 colaboradores, 250 mil clientes, 5 centros de distribuição e 46 pontos de transbordo. A sua força de vendas tem 4.200 profissionais e gera, em média, 3 milhões de pedidos por ano, que são entregues por uma frota de 800 veículos. Quais foram os fatores que levaram o Grupo Martins a ingressar numa transformação digital? Sérgio, eu sempre falo que, muitas vezes, a transformação digital é um buchinho, é um abuso do olho, ou seja, é difícil as pessoas compreenderem claramente o que significa. Muita gente entende que, eu brinco, sempre eu recebo telefone de provedores de tecnologia vendendo a transformação digital, achando que ela é meramente um produto, ela é um sistema, ou ela é um processo, e no nosso entender, é muito mais do que isso. Eu acho que a transformação digital é você tornar a empresa apta, através do uso de tecnologia, ela está preparada para fazer mudança constante e ágil. Ou seja, num cenário de mudança de comportamento de todos os entes que envolvem o ecossistema de várias empresas, e no nosso, a gente está fazendo a ligação entre a indústria de bem de consumo com o pequeno varejista. Então, a transformação digital é o que a gente tem que fazer, através de mudanças de processo, mudanças de pessoas, e usando tecnologia, para fazer com que a gente consiga entregar uma melhor proposta de valor para todos esses entes. Mas, principalmente, para o pequeno varejista que está lá na ponta. Ou seja, como eu consigo entregar uma melhor proposta de valor? Uma melhor proposta de valor não é simplesmente entregar um produto. É entregar um produto com uma logística adequada, que o cliente está disposto a pagar o mais rápido possível, com os meios financeiros adequados também, para favorecer a ele. Ou seja, eu tenho que entregar uma melhor proposta de valor. E a transformação digital é a forma que eu tenho para usar tecnologia, para melhorar minha produtividade, para melhorar minha performance, para me entregar uma proposta que, antes, sem a tecnologia, eu era impossibilitado de entregar. Seja nível de serviço, seja preço, seja crédito, seja o que for. Então, ela mexe com a empresa como um todo. Eu sempre falo que transformação digital é uma jornada também. Talvez ela nunca tenha um fim. Ela pode ter um início, ela pode ter vários meios, mas ela nunca vai ter um fim. Ela é contínua. E que ela envolve muita coisa, mas principalmente a mudança cultural de toda a empresa e também de todo esse ecossistema, que muitas vezes também envolve a mudança do comportamento também do nosso cliente, envolve a mudança do comportamento dos nossos fornecedores. Então, não é algo que está restrito à área de tecnologia e não é algo que está restrito a um ou outro departamento. Ela está restrita a toda a empresa e todo o ecossistema que a empresa está inserida. Então, no nosso caso, eu diria que a transformação digital é um meio de sobrevivência. Eu não tenho outra alternativa. Ou eu faço, ou eu faço. Não tem. E agora, até nesse momento que o mundo está vivendo de pandemia, eu acho que esse conceito se reforçou mais ainda para todos os business, para todos os negócios. Ou seja, é uma necessidade. A gente não tem, não é uma escolha. Tem que ser feito. Perfeito. Eu acho bacana o que você está falando, porque isso remete muito a conceitos que são básicos de transformação digital. Eu sempre digo que transformação digital é você capacitar uma empresa para a nova economia, que inclui tudo isso que você falou, processo, logística, tecnologia, porque a gente está vivendo num mundo novo, com ou sem pandemia. O mundo estava mudando já. E você tem que adaptar a sua empresa a esses novos conceitos aí. Agora, normalmente, uma transformação digital, quando a empresa começa a fazer, existem três grandes drivers que forçam isso. Ou o cliente, ou a concorrência, ou o colaborador, ou então o governo. No caso do Grupo Martins, o que você acha que mais pesou para vocês começarem a fazer isso? Eu acho que, no nosso caso, seria, a prioridade seria cliente, ou seja, então eu daria todo o peso no cliente, mas muito definido também pela concorrência no sentido mais amplo, tá, Sérgio? Por que eu falo o sentido mais amplo? Porque hoje as fronteiras dos players que estão participando nesse segmento de negócio que a gente atua, não é muito mais claro como foi no passado, onde era muito fácil eu ver quem era o meu concorrente. Hoje não existe mais isso. Quando a gente faz essa ligação entre a indústria de bens de consumo e o cliente, você vê iniciativas da própria indústria tentando fazer o D2C, chegando direto do cliente, você vê iniciativas de negócios B2C sendo tombados pelo negócio B2B, você tem aí o surgimento dos cash and cares que também concorrem com os nossos clientes. Então, eu diria que, primeiro, o principal driver da transformação digital é o nosso cliente, ou seja, e depois eu diria um pouco a concorrência nesse ecossistema todo que está em volta dele. E isso passa também para uma, provavelmente, uma próxima pergunta sua, que é o seguinte, se eu não colocar esse cliente no centro, eu também não tenho como fazer transformação digital. Se eu não colocar o boné do cliente, se eu não entender realmente as dores dele, e no nosso caso, que é um negócio essencialmente B2B, eu sempre falo que a gente não está vendendo um produto, a gente está vendendo margem, a gente está vendendo expectativa de lucro para esse cliente. Então, eu tenho que me preocupar mais com o meu cliente, se ele vai vender bem, preocupar mais com a venda dele, do que até porque eu estou vendendo para ele. Ou seja, eu tenho que me preocupar se ele vai ter lucro, se ele vai ter um negócio sustentável, se ele... E não simplesmente fazer uma venda esporte, uma venda pontual, que depois não vai ter recorrência, e ele não vai ter lucro, não vai conseguir fazer margem, não vai conseguir realmente fazer bons negócios. E como que eu consigo fazer isso? Se eu realmente conhecer esse cliente? Como eu consigo realmente conhecer esse cliente? Se eu tiver dados. Se eu conseguir realmente, através de informação, colocar o boné e compreender as reais necessidades que esse cliente tem em todos os devidos aspectos, ou seja, logístico, financeiro, em uma série de coisas. Então, o principal driver é o cliente, ou seja, colocar o cliente no centro de todas as nossas decisões e tudo o que a gente faz é pensando em melhorar a vida desse cliente. Ah, perfeito. Como é que vocês se estruturaram para essa jornada? Tanto do ponto de vista estratégico, como é que vocês fizeram? Do ponto de vista organizacional? Do ponto de vista de TI? Vocês fizeram aquela TI bimodal? Vocês criaram uma área de inovação? Como é que a empresa se estruturou para poder levar essa jornada para frente? Tá. No início, nesse início dessa jornada, alguns anos atrás, aí eu, como CIO, recebi a incumbência da TI ser o agente de transformação, aquele que puxa o início do fio. De novo, transformação digital não depende só de tecnologia. Mas a TI tinha a missão de ser o protagonista, de ser a área que iria puxar essa necessidade, e no meu caso, como CIO, de conseguir sensibilizar os meus pares, conseguir sensibilizar toda a empresa dessa necessidade. A questão do bimodal, que começa como uma TI bimodal e depois pode expandir para uma empresa bimodal, ela aconteceu, mas não de uma forma funcional, não separando a TI, criando uma área de digital, uma área de sustentação, até porque eu sempre entendi que não existia como fazer essa segregação, mas isso é uma opinião muito pessoal, tá? Existem outras vertentes, existe... Mas eu sempre achei que isso era meio e isso não era fim. Ou seja, se cada caso, se você conseguisse sensibilizar, conseguisse trazer todos esses stakeholders para essa jornada, sem separar ou separando, acho que cada caso era um caso. Mas eu sempre entendi que a questão do digital não era através de eu ter especialistas num determinado silo, numa determinada área, que iam puxar esse novela. Ou seja, eu tinha que, de uma forma, tentar fazer um formato mais generalista, ou seja, criar conceitos na cabeça de todos que estavam nessa engrenagem. Começando, claro, pela tecnologia. Mas também é muito claro, Sérgio, que você não vai conseguir fazer isso com todo mundo. Ou seja, não é todo mundo que vai conseguir diferenciar ou mudar comportamento, ou mudar mindset, ou mudar cultura. Então, algumas pessoas, infelizmente, vão ficando aí pelo meio do caminho, foram ficando também pelo meio do caminho, e como eu falei, isso é uma jornada que começou e continua, ela é contínua. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia no conceito bimodal que eu tinha que segregar, sem ser de forma estruturada, mas segregar essas pessoas no sentido de trazer, respeitar as capacitações de cada uma delas, e colocando juntos, através da famosa diversidade, que ela tem um cunho muito diverso, ou seja, desde idade a comportamentos, em todos os aspectos da diversidade, colocar esse pessoal mais antigo, menos exposto à experimentação, junto com essa molecada mais nova, que quer arriscar, que quer mais desafio. Ficou muito claro para nós, acho que não existia quem é melhor. Eu gosto muito de alguns termos que o Gartner cunhou no passado, que ele comparava uma Mercedes-Benz, Fórmula 1, com uma Mercedes-Benz carreta, um caminhão. Ele falava assim, qual que é melhor? Eu falava, não, é a Fórmula 1. Cara, qual a Fórmula 1 para carregar 40 toneladas, para puxar? Não vai puxar, ao mesmo tempo... Não, então, melhor é a carreta, que puxa 40 toneladas, pede para ela andar 30, 300 quilômetros por hora, ela também não vai andar. Então, o sucesso estava muito baseado na gente conseguir mesclar essas pessoas, trabalhar essas pessoas, no sentido de juntos conseguir criar inovação, criar coisas novas que iam propiciar eu ter uma melhor entrega, uma proposta de valor para o meu cliente lá na ponta. Assim, não teve uma coisa estrutural, funcional, te respondendo a sua pergunta, mas ela foi acontecendo paralelo a todas as áreas, a gente foi escodificando muito o nosso time, onde a gente conseguiu juntando essa diversidade de conhecimento, de comportamento, num primeiro momento primarizado, depois a gente atravesando gente de fora, onde a gente entendia que a gente não tinha as capacitações necessárias, à medida que a gente foi terceirizando e trazendo parceiros, eu fui melhorando também, minha estrutura é primarizada, ou seja, ficou claro para nós que também, e ainda continua, é claro, não existiu uma receita de bolo, ou seja, e quando você entra nessa iniciativa digital, você tem que experimentar muito, experimentar pressupõe que você está sujeito a erros, então, é aquele lema, a gente tinha que pensar grande, mas a gente tinha que testar pequeno, aprender rápido e depois escalar exponencialmente, quando a gente entendia que a gente estava no caminho certo. Sim, eu acho também que vocês estão num segmento de negócio que é extremamente delicado, porque vocês fazem parte da cadeia principal de suprimentos do cliente de vocês, isso me lembra muito também o modelo de negócios do shopping center, que se o shopping também não atrair público, o vendedor lá da loja não vende, então, é uma preocupação de B2B2C que é bastante delicada, um equilíbrio muito delicado, é interessante isso. E resultado, Newton, o que você poderia compartilhar com a gente sobre resultados alcançados, em quanto tempo já de transformação que vocês estão? De forma um pouco mais formal, a gente está falando, assim, é difícil de especificar, sabe, ela, posso dizer que começou muito mais de 5, 6, 7 anos, uma forma mais estruturada começou de 2016, 2017, para cá, mas, os conceitos da transformação digital, eles não surgiram agora, eles sempre existiram, é claro que a exponencialização das tecnologias, principalmente relacionada a dados, ela permitiu que a gente conseguisse acelerar essas mudanças todas, e a mudança comportamental também, ela vem acontecendo no mercado B2B, bem mais lento do que no mercado B2C, mas também vem acontecendo há poucos anos, anos para cá, então, 2016, 2017, algo assim, entendeu, mas é difícil cravar uma data específica, não tem, é claro que essa exponencialização, ela é mais recente. e resultados? Resultados, eu poderia dizer que, principalmente esse ano, a gente, está colhendo frutos, de várias sementes que a gente plantou, nesses últimos anos que eu te falei, então, a gente consegue exponencializar o crescimento, dos nossos negócios, os resultados, nesse último ano, mas é muito claro para todo time, time executivo, time tático, time operacional, que isso só foi possível por conta dessas sementes que a gente plantou nos últimos anos, ou seja, a gente está colhendo muitos frutos, de todos esses alicerces que foram plantados no passado, ou seja, a gente estava preparado para o momento, e estamos conseguindo colher bons resultados. Quando eu quero dizer resultado é mais, também, as implantações, que tecnologias vocês implantaram, que vocês, soluções vocês adotaram, que você pudesse compartilhar com a gente. Resultado, também eu falo em todos os aspectos, tá, Sergi? Ou seja, em todas as questões de mobile, nas questões de analytics, porque, como eu te falei, quando você está preparado para mobile, você também ganha eficiência, ganha produtividade, quando você está preparado para analytics, a mesma coisa, você conhece mais tudo que está acontecendo na sua cadeia de operação, então você consegue também compreender melhor, dar respostas melhores e mais assertivas. Então, a gente evoluiu muito no conceito de nexo das forças, ou seja, eu estou falando em cloud, estou falando em mobile, estou falando em analytics, estou falando em todos esses espectros, a gente conseguiu evoluir muito no uso de tecnologia, na melhoria de processos, na mudança de mindset das pessoas, para conseguir ser mais eficiente, conseguir ser mais rápido, conseguir fazer com que a gente tenha uma esteira de entrega, de inovação contínua e constante, e não pontual, que a gente vai fazendo por projeto, longe disso, ou seja, fazer com que a empresa tenha uma cabeça muito mais voltada a produto, e não a projetos individuais, a projetos, ou seja, entregar produto, entregar produto, melhoria constante, melhoria da vida dos entes, seja dos nossos fornecedores, seja dos nossos colaboradores, seja dos nossos clientes, e é claro, Sérgio, que se você consegue melhorar tudo isso, tem que refletir também nos resultados financeiros, seja de crescimento, de share de mercado, seja também de resultados financeiros na última linha. Então, quando eu estou falando que a gente consegue melhorar tudo, ou seja, que a gente consegue ver insights muito positivos, eu estou falando em todos os aspectos, tanto quantitativos, como também qualitativos. Algum exemplo que seja possível citar, para que as pessoas possam ter uma ideia? Um exemplo claro é o nosso, um dos nossos projetos, que é o nosso projeto de marketplace, onde a gente, eu sempre falo que o Martins, ele era um marketplace físico, e ele fazia esse link, entre a cadeia, como eu falei no início, entre a indústria e o nosso cliente, só que é quando você pensa fisicamente, você tem uma série de amarras, e amarras do tipo, eu só consigo trabalhar com produtos limitados à minha capacidade logística, por exemplo. Então, quando eu digitalizo essa operação, Sérgio, eu já começo a tirar um pouco essa trava, porque eu trago sellers que vão trabalhar com produtos que antes eu era impossibilitado de trabalhar, a mesma coisa acontece com nível de serviço, a mesma coisa acontece com questão de serviços financeiros. Então, a própria, a própria digitalização do nosso projeto marketplace, que também é muito mais amplo, ele permitiu com que a gente exponencializasse nossas vendas, e os canais digitais antes, que representavam, 3, 4 anos atrás, menos de 5%, e no início desse ano representava 25% das vendas da Martins como um todo, hoje representam mais de 50% das vendas. Então, a gente começa a exponencializar muito o nosso GMV, seja no modelo 1P, seja no modelo 3P. E quando eu falo projeto, eu estou falando aqui, não é um projeto de gestão de tecnologia, não, eu estou falando de uma mudança de um modelo de negócio da companhia como um todo, em que, e que eu coloco o cliente no centro, porque antes eu era, eu definia muito pela minha capacidade interna, e hoje eu defino o meu sortimento de produto, Sérgio, pelo que o cliente precisa. Então, não é mais pelo que eu consigo trabalhar para ele, sim, eu começo a vender tudo o que ele precisa, eu quero ter a representatividade de 100% do sortimento dele. E o projeto Marketplace permitiu isso, porque, através do uso de tecnologia, eu consigo trazer, consigo trazer partners ou outros players que vão trabalhar comigo, conseguindo propiciar com que esse cliente, no modelo One Stop Shop, ou seja, ele consegue vir no ecossistema Martins e comprar tudo o que ele precisa num lugar só. Ou seja, com todos os aportes financeiros necessários. E aí, a gente pensando como grupo Martins, como sistema Martins, eu não estou falando mais só do atacadista, eu estou falando também dos braços financeiros do grupo. A questão logística também, ou seja, onde eu não consigo prover um nível de serviço adequado em termos de questão de dias, de lead time, eu posso trazer players que vão conseguir fazer isso, e o cliente vai ter um menu, um portfólio de propósito de valor que ele vai escolher, eu quero pagar mais caro, mas receber mais rápido. Então, somente a digitalização dessa operação, ou seja, a digitalização desses processos, conseguiram permitir, eu consegui ter essa proposta de valor e esse novo modelo de negócio. Antigamente, isso não era possível. Assim, era simplesmente humanamente impossível, não tinha condições. Então, esse número, gente, menos de um ano, eu saí de 25% para 50%, ou seja, a fatia do bolo todo aumentou, a fatia da pizza, vamos falar assim, a pizza aumentou, e a fatia do digital nessa pizza aumentou também de forma exponencial. São frutos que a gente está colhendo dessa jornada. Agora, provavelmente, você mencionou antes sobre o Analytics, provavelmente, essa tecnologia também deve ter ajudado a vocês terem atingido esses resultados, ou seja, vocês percebem... Não tenha dúvida disso. Assim, totalmente. Interessante. Está certo. E, Sérgio, a gente sempre tem aquele lema, dados, se você torturar, eles confessam. Então, já muito tempo atrás, a gente sempre tinha aquela linha de capta e armazena os dados. É claro que você tem que fazer aquele dado virar informação e depois você tem que monetizar a informação. O Martin sempre foi, dentro do segmento de mercado, uma empresa reconhecida pelo uso de informação, mas, de alguns anos para cá, a gente exponencializou isso. Não só em termos de volumetria, mas também em termos de qualificação dessas informações. E, de novo, quando eu estou falando analytics, eu não estou falando simplesmente cockpit de gestão, olhar para o passado, nada disso. Eu estou falando realmente, como eu consigo melhorar a vida do meu cliente. Muitas vezes, é mostrar para o meu cliente um caminho muito melhor e mais acertivo do que ele estava indo até então. Ou seja, que também é uma das grandes missões do Martins, é realmente melhorar, integrar essa cadeia de tal forma que eu ensine esse cliente a trabalhar melhor, a competir melhor, porque ele também está num oceano vermelho, Sérgio. Ele também tem essa consolidação que veio acontecendo anos atrás das grandes companhias e grupos varejistas. Então, eu não só, quando eu falo em pensar melhor a venda do meu cliente, eu também ajudá-lo. E ajudá-lo a usar melhor tecnologia, a prover tecnologia para ele, que ele sozinho é muito pequeno e não conseguia ter. Então, como um ente maior nessa cadeia, eu consigo usar a informação em proveito dele, e não só aproveito meu diretamente, mas lembrando, a partir da hora que eu melhoro a vida dele, eu estou melhorando a minha vida também. Com certeza. Então, o negócio deixa de ser B2B, você citou no início, é um ecossistema muito mais amplo em que eu estou integrando B2B com B2C com B2B2C. E que, se eu não fizer isso, o elo da cadeia fica fraco também, e a gente fala que uma corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Então, a gente entende hoje que a gente é um ecossistema, a gente não é mais uma empresa simplesmente B2B, ela é muito mais, é muito mais ampla, em que eu tenho que entregar a cadeia toda. E, quando eu consigo conhecer essa cadeia toda, eu também consigo melhorar a vida também da indústria de bens de consumo, que são os nossos fornecedores, que são essenciais, ou seja, que no final não existe esse ecossistema se eu tirar qualquer um desses elos da cadeia. E aí, por falar em elo fraco da cadeia, você pode compartilhar com a gente algumas dificuldades que vocês enfrentaram, ou estão enfrentando nessa jornada? A dificuldade... ou seja, dos colaboradores, não é uma tarefa trivial, muitas vezes a gente acredita, mas no fundo, no fundo, não acredita, ou seja, essa mudança, ela começa por cada um de nós, depois nós temos que mudar os colaboradores internos, essa mudança também envolve mudar os nossos clientes, VIDE, eu sempre falo que o nosso cliente também, ele tem os comporrer, ele tem os mindsets enraizados deles em relação a tudo isso, então, se você falasse, Mairin, que usa uma escolha para falar uma dificuldade ou um desafio, é o mindset, ou seja, porque eu tenho que mudar o mindset das pessoas para depois mudar o mindset da companhia, para mudando o mindset da companhia, a gente conseguir mudar o mindset de toda a cadeia que envolve todos nós, só que isso não é da noite para o dia, isso não é uma luz que você está desligado, e você liga ou liga e desliga, ou seja, de novo, é uma jornada, essa mudança ela é uma jornada e que a pessoa não sai do zero para o cem, ou seja, ela vai mudando devagar, você pode até falar, tem aquela que dá aquela luz e ela dá um passo de vinte para quarenta, mas não é vinte para cem, então, e a gente fala, que é uma cantica de grilo, você tem que ficar batendo, 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 é claro que tem alguns efeitos externos que aceleram essas mudanças de mindset, de comportamento, de muitas vezes de comportamento de consumo do mercado como um todo, vide aí a pandemia, eu falo que a pandemia ela acelerou mudanças de comportamento, talvez no mercado B2B de cinco anos, aconteceram em dois, três meses, e a gente tinha que estar preparado para que a gente respondesse na mesma velocidade, ou seja, eu escutei alguns memes, alguns comentários recentemente, que falam que um dos maiores agentes de transformação digital foi a COVID, e, se sabe que não é uma brincadeira salutar, no sentido de, é uma coisa séria, mas, é fato, ou seja, mudou o comportamento das pessoas, da forma de consumir, na minha opinião, como eu falei, acelerou, elas já iam acontecer, mas o fato é que aconteceram, aconteceram, e o mundo nunca mais vai voltar a ser como ele era antes, e aí eu não estou falando só do negócio Martins, estou falando de todos os negócios, de todos os segmentos, seja a forma de consumir, a forma de interagir com o consumo de produto, com o consumo de serviço, seja o consumidor final, seja o mercado B2B, ele jamais será o mesmo. Entendi. E, do ponto de vista das lições aí, que vocês aprenderam nesse caminho aí, eu acho que tem, deve ter bastante lição interessante, né? A lição é agilidade, seja rápido, tome as decisões o mais rápido possível, não tenha medo do erro, mas emitir o risco, e você vai errar, você tem que errar, você vai aprender com esses erros, não tem como ser ágil sem estar receptivo ou preparado para o erro, mas como eu te falei, pensa grande, testa rápido, erra, corrija o erro, acerta de novo, para depois você conseguir exponencializar, ou seja, não tem como falar em sobrevivência na nova era, no digital, sem a gente ter agilidade, rapidez constante de mudança, de novas entregas, de inovação, na veia de todo mundo, ou seja, então, é primordial, é uma, é o, que eles chamam, né, de Lean Digital, de Lean Company, assim, de novo, são buzzwords, mas você tem que ser rápido, não tem outra alternativa, ah, mas ser rápido é fim, ser rápido é meio, cara, não vou ficar aqui nessa discussão, porque aquela história, a gente não vai sair do lugar, mas você tem que ser rápido, a empresa tem que ser rápida, ela tem que tomar decisões rápidas, ela não pode esperar um mês para tomar decisões que ela tem que tomar em horas, ela tem que ser, ela tem que se adequar, ela tem que se adaptar, ela tem que, não necessariamente, isso é uma revolução, isso talvez seja uma evolução, mas ela tem que evoluir constante a todo mundo. Perfeito, isso realmente é uma grande, é uma grande lição e difícil, né, de implementar às vezes, né, porque você tem, por exemplo, um processo de compras, né, que você quer contratar serviços para poder agir rápido, né, e aí o teu processo de contratação é que é lento, né, então, muitas vezes, algumas partes da empresa são ágeis e outras não, né, então, na realidade, é o famoso mindset, né, se, é, na realidade, você tem que, as pessoas não estão erradas ou certas, elas foram formadas, nós fomos formados, assim, também, no início, ou seja, e a gente tem que saber como se expor risco, ou seja, é, é o conceito de MVP mesmo, ou seja, de começar pequeno, mas, de novo, isso é uma jornada que envolve mudança de mindset cultural, de mindset cultural, das pessoas, as pessoas, elas vão compreendendo também que é necessária mudança, algumas não vão mudar e vão ficar pelo caminho, isso também é muito claro e ficou muito claro para nós. E, de qualquer forma, algumas áreas continuam sendo burocráticas, você não consegue tornar a empresa totalmente ágil, porque tem coisas que são lado fiscal, lado contábil, né, isso você não vai falar para a Receita Federal que ela tem que ser ágil, né, então você tem que... E aí, exato, aí você responde com o bimodal, né, você tem que balancear. Exatamente, a empresa não vai ser nunca 100% ágil, né, mas você tem que fazer essas duas coisas, tem que fazer um recorte, né, perfeito e uma convivência perfeita, né. Tá certo, Newton. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Acho que foi um prazer, Sérgio, estar aqui, espero ter podido contribuir aí para... com os nossos... com as nossas experiências, com os nossos aprendizados, como eu te falei, é uma jornada, a gente continua aprendendo, a única certeza que a gente tem é que a gente não sabe tudo, os desafios, eles são diários, a gente fica feliz de ter conseguido ter sucesso até hoje, a companhia como um todo, são mais de 66 anos, mas a gente entende também que os desafios que vêm pela frente são grandes e que a gente está se preparando e está preparado para eles e a gente, como empresa, o Solair, que é o nosso fundador e exemplo para todos nós, ele fala que quer ser o primeiro atacado centenário do país, né? E isso passa por a gente preparar a empresa para esse futuro incerto que a única certeza que a gente tem é que ele é incerto. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Sérgio, sempre um prazer conversar com vocês, sempre à disposição. Está ótimo, eu também queria agradecer ao Newton, a participação dele aqui, dizer que foi um prazer conversar contigo, um prazer também estar aí com o pessoal que nos segue e se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, clica aqui no sininho também para você ficar por dentro de entrevistas como essa que a gente está fazendo aqui com o Newton e sempre focando um panorama da transformação digital no Brasil, os aspectos de negócio, os aspectos estratégicos que é uma questão diferenciada aqui do nosso canal e eu vou deixando o link aqui, algumas informações interessantes aí para vocês com relação aos produtos da cena digital. Então, mais uma vez, foi um grande prazer e até o nosso próximo vídeo aí. Um abraço.